Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente, hoje segunda-feira, dia 17 de dezembro de 2018. Estamos começando a semana, é um prazer ter você aqui no Vale Urgente. A gente começa o programa com essa notícia. São José dos Campos continua trabalhando, crescendo e investindo em mobilidade urbana. Com trajetos feitos com bicicletas, se tornaram cada vez mais populares, principalmente após a chegada das bikes compartilhadas. Bom, a tendência é essa mesmo, né? Para uma cidade com vontade de crescer e com bons administradores, obviamente, é crescendo, né? Que a gente vê o resultado. E por esse motivo, a cidade lançou um edital para a construção de uma nova ciclovia. A prova que isso deu certo. É a geração saúde. E quem vai falar conosco a respeito disso é o secretário de mobilidade urbana, Paulo Guimarães. Que eu agradeço demais aí a consideração, o respeito aqui com o nosso programa, para falar de algo importante com relação ao trânsito de São José dos Campos, considerada a capital do Vale. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Tony. Essa talvez seja a ciclovia mais importante que vai ser construída nessa gestão, porque ela tem o objetivo, né? Ela tem a função de fazer a interligação entre as principais regiões da cidade. Então, a gente vai poder, por exemplo, sair lá do Telesparque ou lá do final do Jardim das Indústrias, por exemplo, e chegar até o campo dos alemães, todos pelo sistema cicloviário seguro. É uma obra que está avaliada inicialmente em 3,2 milhões de reais. Lógico que a gente espera que esse valor seja reduzido durante o processo licitatório. E a ideia é que a gente entregue essa obra em conjunto com a entrega do arco da inovação, né? A ponte estalhada que está sendo construída ali na região do Colinas. A gente iniciou essa gestão com cerca de 75 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Já estamos chegando em 97 quilômetros. E a ideia, junto com o prefeito Felício, é entregar 150 quilômetros de sistema cicloviário no fim dessa gestão. Obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado, secretário. A gente agradece demais a sua participação e o respeito aqui para com o nosso programa, né? Sempre quando dá algum problema de chuva forte, para os semáforos, desvio, como está acontecendo no quilômetro 145, reflete na região central. Então, é prova que a atual administração está trabalhando para ter uma cidade melhor. O município de São José dos Campos, aqui, nesta cidade, que eu falei agora há pouco, né? Que está crescendo. Cresce tudo, né? Uma mulher de 23 anos, ela foi agredida e baleada pelo namorado no bairro Buquirinha, na região norte de São José dos Campos. O crime aconteceu durante a madrugada de ontem. Os vizinhos da casa, que mora próximo ali ao casal, eles ouviram um tiro. Avisaram a mãe da jovem, que foi até a base da polícia militar e acompanhou uma equipe até o local. Muito bem. Os policiais foram muito bem atenciosos, foram até o determinado local, o local indicado. E localizaram ali, suspeito de 36 anos, que inicialmente negou, a maioria dos bandidos negam, né? Ninguém fala, foi eu que fiz. Eles negam tudo, né? Dizem que não foi ele que ele não fez absolutamente nada, negou qualquer tipo de problema. Mas acabou, depois de uma conversa mais próxima, aí ele acabou cedendo, né? Após a insistência dos agentes, aí ele confessou. O indivíduo disse que agrediu realmente a namorada. E quando os policiais chegaram até ela para ver se ela estava bem, constataram que além das agressões, tinha também um tiro de raspão na altura da perna. A mulher foi atendida, passa bem, o tiro, graças a Deus, não foi nenhuma parte, né? Que poderia trazer algum tipo de gravidade. O homem foi preso em flagrante e deverá passar ainda hoje por audiência de custódia. Aquela forma, perguntar se a polícia bateu, né? Como é que foi, se o bandido foi bem atendido. Coisas que aqueles caras, aliás, por falar coisas daqueles caras, tanto eu falar do sem dedo aqui, ligou uma criatura ontem, mandou uma mensagem aqui para mim, dizendo o seguinte, o que é mais fácil, Tony? Ter uma bolsa de colostopia, né? Colostomia, como é que é o nome? Colostomia? Ou não ter um dedo, Tony? Falei, para mim que você está me perguntando isso? Eu respondi, bom, andar com essa bolsa e não ser pilantra, não mandar nosso dinheiro lá para Cuba para encher os colarinhos daqueles caras, desviar dinheiro, meter a mão, formar quadrilha, ferrar com o Brasil? É melhor ter uma bolsa e não ser bandido, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. E detalhe, eu não defendo um bandido aqui no programa. Eu falo das coisas boas. O dia que o cara não prestar mais, meu, eu não vou continuar aqui falando o bem do sujeito, né? Então, aí está dado o recado. Quando eu uso o termo aqui, aquele sem dedo, para não falar que é um vagabundo, pilantra, bandido, que se não fosse bandido, não estaria preso, né? O cidadão de bem está solta, está aí livre. O bandido está na cadeia. E tem gente que é tão cego que ainda diz, não, mas isso aí foi uma armação. As provas estão aí. Milhões que mandaram lá, construíram até coisas fora do país, com a saúde, precisando de dinheiro aqui. Ah, pelo amor de Deus, tem gente cego nesse planeta, né? Resposta está aí. Eu preferi dar a resposta aqui no ar, porque aqui não tem esse negócio de eu falar um negócio no ar e depois querer que eu responda no WhatsApp. É aqui, é na bucha, é na lata. Goste quem quiser. Quem não quiser, não é obrigado a gostar, não. Bom, ele era colecionador, esse cara, né? Era colecionador de faca e tinha ferido a mulher, segundo informações, com uma espada. Ele teria utilizado a espada para fazer alguns ferimentos na mulher. Psicopata, é um retardado o sujeito desse, né? Cana no cara, vai responder pelo crime que cometeu. Na Zona Sul, no bairro Dom Pedro II, na Rua 12, um casal que estava dentro de um carro tentou se esconder quando avistou a viatura. O cara ciscou, alguma coisa tem. Ambos foram abordados em uma busca pessoal, né? Antes da busca pessoal, fizeram uma busca no sistema, no InfoSeg, para ver se tinha alguma novidade. Bom, mostrou que um deles, de 18 anos, era foragido da Fundação Casa por Tráfico de Drogas. A outra pessoa era uma adolescente de 16 anos. Ele disse que a moça não sabia de absolutamente nada e que havia droga no carro, sim, mas a moça não sabia de nada. Foram encontrados 50 porções de maconha, perto do carro, em um buraco. Olha a quantidade, hein? Na calçada ainda havia mais 51 pinos de cocaína. Brincadeira um negócio desse, hein? É, meu, é muito difícil o sujeito estar com alguém sem não saber que o sujeito usa droga ou vende droga. Isso aí é para jogar areia no olho do polícia. Na casa do jovem foram encontradas mais 50 sacolas com maconha, totalizando 750 porções. No caminho para a delegacia, ele ainda apontou mais um jovem que seria o responsável por recolher o dinheiro do tráfico. Ele tinha antecedentes por roubo e foi... Preso, né? O artigo 33, com uma quantidade dessa, foi para a cadeia, né? Na casa dele foram encontrados R$ 2.723,00 em dinheiro proveniente da venda do entorpecente. Aí vai para a cadeia, adivinha? É do nosso imposto que sai o dinheiro para sustentar esse lambão aí. Eu acho que isso tem que mudar. A esperança é que mude. Porque se não mudar, eu vou dizer aqui que trocaram seis por meia dúzia. Conheça a nova unidade do COPE de São José dos Campos. Nós estivemos lá para conferir, para mostrar a estrutura e a forma que você vai ser atendido para recuperar o seu sorriso e também a sua autoestima. Eu estou aqui no Centro Odontológico do Povo, na Rua 15 de Novembro, como paciente. Eu sempre fui o garoto propaganda do Centro Odontológico do Povo e hoje eu vim aqui para fazer uma avaliação dos meus dentes para ver como está a minha saúde bucal. Eu estou aqui com a Evelyn e o atendimento é assim, rápido. Então, a partir do momento que preencheu a ficha, aí nós já vamos para o consultório para fazer a avaliação. É tudo muito rápido aqui. Vários consultórios, limpeza total, tudo esterilizado, né, Evelyn? Para melhor atender a gente. E eu, como paciente hoje, vamos acompanhar aqui. Bom dia, doutora, tudo bem? Agora é hora de a gente olhar como está a minha saúde bucal. E aí, doutora, deu certo? Tudo certinho. O Centro Odontológico está a disposição, viu? Quem quiser fazer o tratamento, assim como o Tony Blade. Finalmente, a avaliação pronta, panorâmica realizada. Recupere o seu sorriso e também a sua autoestima aqui, no COP, Centro Odontológico do Povo. Rua 15 de novembro, 127, no coração da cidade. Rua 15 de novembro, número 127, no centro. Telefone 3519-4400. É só o tempo de tomar água, a gente já volta. Vamos para o intervalo.